Reportagem que acaba de chegar, o drama de um menino cadeirante que enfrenta uma batalha para conseguir estudar. Essa se tornou uma das principais histórias do dia. Roberto, guarde esse nome. Roberto de 6 anos, o menino que está aqui na cadeira de rodas. Robertinho, a gente chama ele assim agora. Robertinho nasceu com espinha bífida, uma doença congênita que causa uma deformação na coluna. Ele vive numa cadeira de rodas e o Robertinho estudava numa escola municipal, só que ele precisou ser transferido depois de uma denúncia de agressão. Uma professora teria agredido o Robertinho. E aí tiraram o menino da escola e colocaram em outra escola. A escola mesmo aconselhou a mãe, Elisângela, a transferir o filho para uma escola do Estado no início desse ano. E aí começa um novo drama. A nova escola não é preparada para cadeirantes. Tem muitas escadas. O elevador está quebrado há três anos. E colocaram o Robertinho para estudar lá em cima. Por que que não... As escadas, olha as escadas. Se o menino usa a cadeira de rodas, pega uma classe lá de cima que não tem ninguém com cadeira de rodas e troca. Não é mais fácil? Pega uma classe embaixo, pega uma classe embaixo que não tem ninguém com cadeira de rodas e troca lá para cima. E põe o menino aqui, a classe do menino embaixo. Só que aí a gente descobriu que a luta do Robertinho começou no nascimento. Esse menino foi abandonado em um hospital. Quando nasceu e falaram, olha, o menino tem um probleminha, ele não anda. A mãe falou, não quero. Por causa da condição dele, ele foi abandonado na maternidade. Aí a Elisângela acolheu com todo amor e carinho. E está numa luta para que o menino tenha uma vida escolar como outras crianças. Olha essa denúncia. Olha o drama de Robertinho. Balança a reportagem. Posso gravar? Robertinho é só alegria por onde passa. Agora, se tem uma coisa que deixa esse pequeno guerreiro triste, é não poder ir para a escola. Eu quero ir para a escola. Robertinho frequenta o ensino infantil desde o primeiro ano de vida. No começo, ia na creche da Prefeitura de São Paulo. Quando completou cinco anos de idade, passou a ir na EMEI professora Rosilda Silvio Souza. Mas nessa escola, o menino passou por um problema sério. Ele chegou aqui em casa e reclamando, falando, mãe, a professora me bateu. Aí eu olhei no ombro dele e tinha um tapa, assim, a marca de uma mão. A mãe gravou o áudio de uma reunião que teve na escola. O menino conta quem foi a professora que o agrediu. O episódio ocorreu em novembro de 2020. 2021, fim do ano letivo. E Elisângela resolveu tirar o filho da escola. Eu fiz o boletim. Eu fiz o boletim de ocorrência no mesmo dia. E está correndo o processo. E tirou ele da escola? Sim, tirei. Porque eu não tive mais confiança de deixar ele na escola. Veio em 2022 e, naturalmente, ele precisou ser matriculado numa escola do ensino fundamental. A mãe queria que fosse uma escola da prefeitura, mas só conseguiu vaga na rede estadual. O Robertinho está matriculado aqui, na escola estadual Agenor de Miranda Araújo Neto Cazuza. Era para estar frequentando aqui a escola desde o começo do ano. Mas tem um problema. Por causa da cadeira de rodas, não tem como ele chegar na sala de aula. Mesmo com o elevador quebrado, escada, eu falei que queria que ele frequentasse a escola. Só que eles estão recusando, não querem aceitar ele na escola. A primeira série é no terceiro andar. Não tem como locomover ele, entendeu? Ela gravou um vídeo que mostra como é a escola por dentro. Posso gravar aqui, o estado do elevador, com a cadeira. O elevador está quebrado há três anos. Não tem rampa de acesso. Não tem nada que possa eu deixar ele lá, entendeu? O xerife do consumidor, Jorge Wilson, orienta o que a mãe pode fazer para conseguir a vaga. A mãe dessa criança pode e deve procurar a delegacia de ensino, procurar a secretaria de educação da cidade e exigir uma vaga para o seu filho. Exigir porque ela foi orientada a mudar o filho de escola. O filho foi agredido pela professora. Alguma coisa está errada. A professora comete crimes na esfera penal, ela fere o estatuto da criança e do adolescente e ela fere também o estatuto da pessoa com deficiência. A história de Robertinho e Elisângela começou quando ele ainda estava no hospital. Ele nasceu com um problema crônico na coluna e foi abandonado pelos pais. Elisângela se comoveu com a história e resolveu adotá-lo. O processo de adoção ainda não acabou, mas a dona de casa já tem a guarda definitiva e é considerada a tutora da criança. Na verdade, não foi eu que adotei ele, foi ele que me adotou, né? Porque na hora que eu vi ele, foi amor a primeira vez, entendeu? Eu não me vejo sem ele. Eu não me vejo sem ele. Mas a caminhada não tem sido fácil. O benefício que Robertinho recebia do INSS foi cortado. Elisângela agora depende de doações. A gente passa, assim, muita dificuldade, muita... Ele usa 10 fraldas por dia, né? E tem essa parte aí que eu comentei sobre o benefício, as coisas... Eu tô tendo ajuda do pessoal, assim, é... Mas o que eu puder fazer por ele, sabe, eu vou sempre fazer. Tantos desafios não são capazes de tirar a confiança dessa mulher forte e guerreira. E ele fala que ele quer ser um doutor. Ele quer ser um doutor pra cuidar de mim, né? Ele fala, mãe, eu quero ser um doutor e eu tenho essa esperança, né? Eu adoro a minha mãe. E você gosta de ir pra escola? Sim. Você queria ir pra escola? Sim. Pra minha mãe... Mãe, vamos ir pra escola comigo? Vamos, a senhora vai pra escola, tá bom? Tá bom. A gente vai conseguir ir pra escola, tá bom? Sim. É, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Pode parecer, olha, se você me achar um idiota, você pode escrever e falar, ó, eu achei uma idiotice o que você falou. É, a primeira coisa é tentar colocar uma classe lá embaixo, no térreo. Ok? Vê se tem uma classe embaixo, põe uma classe embaixo. A gotina não tem jeito, classe só em cima e o elevador tá quebrado. Primeiro, uma vergonha. Um elevador tá quebrado três anos. Secretaria Estadual de Educação, diz que já fez, já pediu, vamos lá, já pediu, um orçamento... Pô, três anos eu pedi um orçamento? Pelo amor de Deus, vocês tão brincando com a minha cara, é isso que eles escreveram? Um orçamento, pediram agora um orçamento pro conserto do elevador da escola. Que foi oferecido uma vaga em uma outra escola com acessibilidade, mas a mãe prefere uma vaga na escola tua mãe. A mãe quer uma escola perto. Porque não adianta depois... Tem um elevador na outra escola, mas ela tem três ônibus, metrô, avião, trem... A mulher tem que acordar quatro horas da manhã pra levar o menino às oito. Sobre a agressão sofrida pelo Roberto, a secretária municipal diz que está apurando o caso. Ok. O balanço foi atrás pra saber por que o benefício do Roberto foi cortado. O INSS diz que está verificando qual era a técnica pra entender o que aconteceu. Mas eu queria só falar um negócio. Não dá pra colocar uma classe no térreo? Pode... Olha, vem na dois aqui que eu quero botar o Lombardi na história. Custa. Duas pessoas todos os dias assumirem esse compromisso. Falar a hora que o Robertinho chegar, eu levo ele no colo e você leva a cadeira. Será que eu e o Lombardi nós vamos ter que ir lá todo dia na hora que o menino chega na escola? Vai ser complicado porque depois nós temos que voltar pra cá. Eu chego aqui às seis e meia e o Lombardi chega um pouquinho depois. Não dá pra duas pessoas que trabalham na escola falar Vamos resolver esse problema. Enquanto eu não conserto um elevador, quando o menino chega, eu levo o menino no colo. Não tem um homem aí que possa fazer isso? E alguém pra pegar a cadeira? Enquanto um leva o menino no colo até a sala, o outro pega a cadeira? É claro que isso não é o correto. Mas aqui o Brasil é o país da gambiarra. A gente tem que dar um jeitinho pra resolver o problema pro moleque não ficar sem estudar. Vamos incluir o garoto. Vamos, vamos... Será que não tem? Não tem um homem nessa escola pra falar todo dia quando o Robertinho chegar, eu levo ele no colo. E aí outra pessoa vem com a cadeira e sobe a escada com a cadeira. A hora que acabar a aula, o menino desce. Alguém vai lá e pega o menino no colo. Desce. Alguém traz a cadeira. Até consertarem essa porcaria desse elevador, que isso é uma vergonha. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos fazer aqui... Enquanto não consertarem esse elevador, nós vamos cobrando aqui. Secretaria Estadual. Alô, o governador que assumiu agora? Três anos? Vamos fazer o orçamento agora? Pelo amor de Deus, que mundo que vocês vivem? É conserto do elevador, meu. Pega a marca, já resolve, vai lá. Queria ver se fosse o filho de um bacana, vocês já não tinham resolvido. É municipal ou estadual? Estadual. Estadual. Municipal, o menino apanhou na escola lá, estão investigando isso aí. Estadual. Três anos para fazer um orçamento. Cara, três anos. Consertar, às vezes é uma peça, custa três mil reais, cinco mil reais uma peça, compra a peça, conserta o elevador. Que orçamento é esse que demora três anos? Sabe por que eles vieram com essa história de orçamento? Porque nós fomos cobrar lá. É isso. Tem alguma coisa para falar? Ô cara, olha, jornalista não tem culpa disso, que trabalha na assessoria de imprensa. Mas o cara que está acima, ela falou, quer saber? Fala que a gente vai pedir um orçamento aí, tudo bem. Três anos para pedir um orçamento. Isso é piada. Você acha que a gente é trouxa? Isso é piada. Desculpa, é piada. A gente só tem cara de bobo e o jeitinho dele é isso aí. A gente de bobo a gente não é, né, meu? Pelo amor de Deus. Os caras vêm com um papinho. Vamos fazer agora o orçamento e já vamos resolver dentro de seis meses. Seis meses. Tem que ir para o tribunal de contas, para o tribunal provar. E sabe quando vão consertar? Isso é o ano que vem. E se fosse o filho de um bacana? Ah, já tinham arrumado rapidinho. Se é o filho de um vereador, se é o filho de um deputado. Se é o filho de um deputado. Se é o filho de um deputado estadual, vai lá o motorista do deputado levar o menino. Você não tem a dúvida.